Que coisa estranha porque essas aqui são minhas fotos e com certeza a Regina deveria ter as fotos da Roberta e a minha mãe as minhas, talvez tenha se enganado, essa é uma certidão de nascimento, oi pode entrar, a dona Renata desculpa por interromper mas já está pronta a caminhonete, já terminaram de lavar, ai que bom Manuela porque eu combinei com o Antônio de começar a fazer uma nova campanha para evitar rápido de crianças então eu vou apoiá-lo, ai mas que bom, é então eu vou guardar isso aqui rapidinho e vou correr, ai não, não, não se preocupe eu guardo tudo, o que eu faria sem você, você é um sol na minha vida, a dona Renata, obrigada, obrigada a você, pra isso estou aqui, tenha um bom A certidão de nascimento? Então é assim que se chama irmã da dona Renata? Claro ... no me enamoro I've been